Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui as nossas operações com Arrays. Eu queria lembrar você que esse vídeo é uma parte do treinamento avançado de JavaScript, o VanillaJS. É uma aula de revisão de fundamentos que a gente resolveu abrir aqui no YouTube para todo mundo, mas eu queria agradecer a galera que é meu aluno lá no curso e que está, no fim das contas, patrocinando esse vídeo aqui. Beleza? Bom, vamos lá. O Array está aqui e eu posso tirar um pedaço dele, tá? Então tirar um pedaço quer dizer, eu vou fazer um slice, um pedaço do Array, tá? O meu pedaço do Array vai começar na posição 3 e vai até a posição 6, olha só, tá lá, ok? Então, aqui é a posição 0, 1, 2, essa aqui é a posição 3, 4 e 5. E aqui é a posição 6. Então, o último pedaço aqui, ele é exclusivo, tá? Esse índice não foi incluído no Array final. Ele começa no índice 3 e vai até o 5, ele pegou 3 posições, legal? Eu também posso fazer um slice e passar só um número. Olha lá. E ele vai começar no índice que eu peguei ali, tá? Então, começou no índice 3 e vai até o fim do Array. Olha aí. Tem uma outra coisa que eu posso fazer também, é no slice passar um número negativo. Então, o final do Array é 1, 1 e 1, tá vendo? Eu peguei as três últimas posições do Array. Ou posso fazer assim, olha só. Eu vou pegar da menos 6 a menos 3, tá? Então, ele vai contando negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Essa aqui é exclusiva, você lembra, né? Menos 4, menos 5 e menos 6. Então, ele vai pegar daqui até aqui. Foi isso que ele retornou, olha lá. Beleza? E o meu Array continua lá, um tocado. Eu tenho um outro método que ele funciona igualzinho o slice. Só que ele se chama splice. Então, eu vou chamar o splice, olha só. Opa. Só com positivos. Na verdade, ele não é exatamente igualzinho ao slice, tá? Mas ele retorna um pedaço do Array. A diferença é a seguinte. No splice, aqui é o índice inicial e aqui é o tamanho. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu sempre esqueço desse detalhe. Eu acabei de esquecer. E isso causa confusão, tá? No slice, por exemplo, não faz sentido eu pegar 3,3 assim. Tá vendo? Por quê? Eu tô começando e terminando no mesmo índice. No splice, faz todo sentido. Isso aqui quer dizer outra coisa. Não é igualzinho, tá? Então, eu vou começar no índice 3 e vou pegar 3 posições. Ok? O que o splice faz? Ele retorna esse bloco, esse trecho do Array aqui. Tá vendo? Então, eu vou arrancar aqui os três primeiros números do Array. x.splice03. Tá lá. Arranquei os três primeiros números. Então, se eu for lá no Array agora, eles não estão mais lá. Legal? Um outro método que você tem que saber que é útil é o concat. O concat, ele vai concatenar no final do Array. Olha só. E aí, veja que o concat, ele retornou um Array, mas ele não modificou o Array original. Beleza? Então, o concat vai te servir para gerar um novo Array. Eu posso vir aqui e colocar esse novo Array, sei lá, na variável y. Então, agora eu tenho x, que é o Array original, e y, que é uma nova variável. Ou, se eu quiser modificar o Array original, eu faço x igual a x.concat. Tá lá. E tá aí o meu Array modificado. Beleza até aqui? Legal? Então, tô usando métodos aqui para modificar o Array. Tem outros métodos que são interessantes para modificar o Array. Tem um que é bastante simples, que é o seguinte. O Array tem um comprimento, ó. Tá vendo? Esse Array tem comprimento 11. Eu vou mudar o comprimento dele para 9. Agora, eu vou imprimir o Array. E veja lá que eu removi os últimos dois elementos. Então, quando você precisa só remover do final do Array, sem obter esses valores de retorno, você não vai fazer nada com eles, você só quer diminuir o tamanho do Array, você pode alterar o comprimento que o Array vai mudar de tamanho. Tá aqui. Funciona. Legal? Uma outra coisa que você pode fazer é copiar um trecho do Array. Então, olha só. Tem uma função chamada copyWithin. Em que eu digo aqui qual é o target. Então, eu vou copiar aqui nessa posição. Olha só. Então, vamos lá. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Na posição seis, eu vou copiar o meu Array, começando em zero, um, dois, três. Começando na posição três e com o comprimento dois. Acho que aqui não é o comprimento, é a posição final. Isso. É isso mesmo. Então, olha só. O que eu fiz aqui? De novo, toda vez eu preciso consultar ou testar isso aqui, tá? Eu copiei da posição três até a cinco, igual o slice. Então, esse número e esse. Ok? A cinco é exclusivo. Na posição seis. Então, aqui onde tinha um e um, eu copiei o 128 e o 100. O 128 e o 100 estão aqui. Legal? Então, isso aqui é uma operação que acaba sendo bastante útil em algumas situações. Você precisa copiar um bloco de um Array para uma outra par que dele, tá? Digamos que você esteja fazendo, sei lá, um editor que suporta copiar e colar. Vai fazer exatamente isso aqui. O usuário selecionou algumas linhas, copiou, colou em outro bloco. Copy with in. Vai resolver o seu problema aí. Legal? Então, a gente viu, olha só. Slice, splice. A mudança do length do Array e o copy with in. São métodos para você poder modificar um Array. A gente também viu com o cat, que é um método que retorna um novo Array, mas que você pode usar para modificar, retornando para ele mesmo. Legal? Você pode transformar esse Array aqui numa string, usando o método join. Então, você passa o método join aqui, passa para ele uma string que vai ser o seu separador. Vou colocar vírgula espaço. Tem que chamar de novo aqui em cima. E aí, olha lá o que ele retornou, tá vendo? Os elementos do Array separados por vírgula espaço. Legal? Então, digamos que eu quisesse transformar isso aqui numa lista. Eu poderia fazer assim, olha só, barra, li, quebra de linha, li, e aqui no começo fazer assim, li, desse jeito. E aí, veja lá, isso aqui transformou meu Array numa lista. Vou dar um console.log aqui, para ficar mais fácil de você ver o código final. Tá lá, eu transformei meu Array numa lista. Para fazer isso, eu usei o join e concatenei, barra, li, li, coloquei isso dentro de um código de li. Virou uma lista. Legal? Então, join é bastante útil. É uma porção de situações em que você pode usar o join. Ah, vou gerar CSV. Pode juntar com um ponto e vírgula aqui, você gerou CSV. Vou gerar um formato específico, separado por pipe. Vou gerar uma URL, separada por barra, tá vendo? E aí, gerou uma URL ali, tá? Então, é bem comum. A gente usa bastante o join. Ainda falando em modificação de Array, eu queria fazer só mais uma coisa aqui. Então, eu vou colocar no final desse Array, um outro Array. Então, veja como está o meu Array X. No final dele, eu tenho um Array, tá vendo? E eu tenho um método, que é um método flat. Que ele faz o seguinte, ele pega os filhos de X. E se esses filhos forem um Array, ele coloca aqui, ó. O Array original não foi modificado, tá? Então, o flat retorna um novo Array. Pode ser útil. Tem várias situações em que você tem estruturas de dados assim. Você precisa colocar os elementos aqui. Interar nos elementos filhos. Então, você pode fazer desse jeito. Para fazer uma interação. E varrer os filhos também, ok? O flat não é recursivo, tá? Então, se eu fizer assim, olha só. X, último, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou colocar lá no final, um novo Array. Então, olha só. Eu tenho um Array aqui, que tem um Array aqui dentro. Se eu chamar X.flat, ok? Esse cara aqui continua sendo um Array. E aí, eu posso chamar X.flat, ponto flat. E aqui eu vou ter o meu Array realmente flat aí, tá? Quantos níveis ali dentro? Como saber onde parar? Eu vou ter que escrever uma linha assim, X.flat, ponto flat, ponto flat. E continuar aqui, sei lá, até quando. Eu vou ter que escrever 10 vezes ponto flat, para ir varrendo o meu Array. Não. Você pode iterar no seu Array. Construir um loop. Fazer testes nele. A gente vai ver isso no próximo vídeo, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.